Glória a Deus, pode-se assentar a nossa palavra. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Está escrito assim, ó. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordenam, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Mas, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Para te dar a entender, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o... Avinu Shabashamai, Pai, Rei Celestial. Tu és o nosso Pai Nosso, Celeste, ao qual nós devemos toda a honra e toda a glória. Tu és digno, Senhor, de receber todo o louvor. Fala conosco, pela multidão do teu récete, que as suas misericórdias se renovam sobre nós, e nos faça, Senhor, em nome de Jesus, ficar de pé e permanecer, através da tua instrução, da tua Torá. Fala conosco, nós pedimos para ouvir a tua voz, que o Senhor usa a minha vida, se esse é o teu desejo, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, amém. Amém. Para quem é novo no nosso ministério, fica ouvindo essas palavras, Yeshua, Bexem, Yeshua, o que é isso? Em nome de Jesus, traduzindo. Tá bom? Yeshua é o nome que nós reconhecemos do Messias de Israel, mas é o Cristo. Essa palavra, irmão, ela se repete, em muitas partes das Escrituras. E eu fiquei estudando essa semana, e pedindo ao Senhor uma interpretação, vamos dizer assim, nova, acerca dessa palavra. Por quê? Porque todos os anos nós estudamos esta parte das Escrituras, e eu não gostaria todos os anos de ser repetitivo, na mesma instrução. E aí eu perguntei para Deus, Deus, me dá uma nova instrução, para que o povo aprenda um pouco mais. Aí vem a fala de Deus. É tremendo como Deus faz as coisas. Como que Deus vai nos ensinar coisas novas, se não aprendemos ainda a praticar a que já temos ouvido? Isso é forte. E isso me fez pensar. E quando a gente pensa, a gente acaba chegando a uma conclusão. Quando você repete alguma coisa na sua vida, por que que você repetiu aquilo? Vamos falar no tocante ao exercício físico. Você repete os exercícios, para que você fica repetindo? Tem várias repetições. Ou para você ganhar massa, ou para você ganhar resistência. Não é verdade? Você precisa repetir. No caso de uma arte marcial, você repete várias vezes, para que aquele movimento fique condicionado ao seu corpo. E você acaba agindo de maneira rápida, a sua velocidade, não é velocidade o nome, é reflexo. Obrigado. O seu reflexo fica mais rápido. Então basta uma pessoa levantar um braço, você já vai saber qual é o movimento que você deve executar. Por quê? Porque você repetiu aquilo inúmeras vezes. O seu corpo fica condicionado a se movimentar de acordo com o movimento do oponente. Você fica treinado, você tem um reflexo. Tudo é assim. Na capoeira tinha um reflexo, no jiu-jitsu tinha um reflexo. Tudo tem um reflexo. E você só vai ficar bom se você repetir várias vezes. A matemática, para que o seu estado racional comece a fazer cálculos rápido, você precisa treinar a sua mente. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, e aí vai. E você vai treinando rápido o seu cérebro para ele responder, ter respostas rápidas de acordo com a gravidade do problema que apresentar para você. Então a repetição, ela te traz um condicionamento. Você é condicionado através da repetição. Ou se tratando da nossa vida em estado de trabalho, em estado de espiritualidade, porque às vezes a gente repete as mesmas situações que a gente enfrentou lá atrás. Já percebeu que a gente sempre está enfrentando às vezes os mesmos problemas? Problemas de relacionamento, problemas financeiros. Por que os problemas se repetem na nossa vida? aí eu perguntei isso para Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala não há nada novo debaixo do sol. O que foi é o que é. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Então, o que nós enfrentamos, alguém já enfrentou. Não existe uma novidade. Ah, estou passando por depressão. Alguém já passou. Ah, estou passando por um problema financeiro. Quem nunca passou? Estou passando por um estado emocional muito crítico. Quem nunca ficou assim? Então, tudo que a gente enfrenta na Terra, alguém já enfrentou. Agora, qual foi a instrução que eles praticaram e que fizeram eles sair do estado que eles estavam? Eles obterem vitória naquilo. É isso que precisamos analisar. Aleluia. Porque todos nós estamos enfrentando uma coisa aqui, sim ou não? Nós estamos como se fosse num deserto também. De vez em quando há escassez de alguma coisa para a tua vida? Sim. Às vezes nos falta o dinheiro, às vezes nos falta um negocinho, às vezes nos falta outro, desejo de comprar alguma coisa, não tem. Sempre nos falta alguma coisa, em relação ao que é necessário para a gente viver. E isso significa que a gente está enfrentando um deserto também. E nesse deserto só vamos alcançar o nosso objetivo, que é o canaã de Deus, a vida abundante que Ele nos prometeu, se nós praticarmos exatamente o que os homens da fé praticaram. Então, olha o que Moisés vai fazer. Moisés, ele escreve o livro de Devarim, de Deuteronômio, cinco dias antes dele morrer. Quem conclui esse livro é até Josué. E ele começa a escrever cinco dias antes dele morrer, ele começa a repetir todas as palavras para o povo. porque Deus havia impossibilitado ele de entrar na terra de Canaã porque ele feriu a rocha. E a palavra que nós lemos aqui nesse altar, nas porções anteriores, é que não me, olha o Eterno falando, não me santificaste diante da rocha, diante das águas, perdão. Irmão, os pregadores vão falar assim, Moisés bateu, Moisés feriu, a resposta de Deus, o porquê que ele não entrou foi o seguinte, você não vai entrar porque não me santificou diante das águas. O que é água na Bíblia? Hã? Palavras. Palavras. Nas escrituras, a palavra de Deus, ela recebe também, como se fosse água. Certa feita, Jesus falando com aquela mulher samaritana, ele deu uma explicação acerca disso, falou, mulher, se você soubesse que a gente pede água, você me pediria água, eu te daria água viva. Ele está falando de uma palavra que pode levar as pessoas à eternidade. Então, a palavra de Deus é comparada a águas que fluem do trono de Deus, amém? Amém. E olha só, o que é não santificar o Senhor diante das águas? O que é santificar o Senhor diante das águas? O que é isso? É quando você aprende a sã doutrina e pratica e ensina ela exatamente como você aprendeu de Deus. Só que nós temos um problema muito grande hoje enfrentando aí na nossa sociedade. Qual é a doutrina verdadeira? Dessa igreja, da Batista, do judaísmo, da presbiteriana, da quadrangular, da Assembleia do Belém? Qual que é a palavra verdadeira? Qual que é? Para a gente descobrir qual é a palavra verdadeira, nós temos que fazer um trabalho de voltar ao início de tudo. Nós temos que fazer esse trabalho. Quando Deus criou uma nova humanidade, Ele criou através de quem? Noé. Noé foi o homem que nasceu das águas do dilúvio. O nascimento das águas não é coisa nova para o crente se batizar. Isso daí é antigo. O nome em Moxê. Moxê significa o quê? Aquele que nasceu das águas. Noé. Noé nasceu das águas do dilúvio. Quantos dias choveu? Quarenta dias. Quarenta é um período do quê? De provação, de texuvá, de arrependimento. Pode ver que os filhos de Israel vão ficar quarenta anos no deserto para se arrepender do que não praticaram. E eu vou explicar isso para vocês. O que que eles falharam? No quê, pastor? O que eles falharam? Que eles ficaram quarenta anos rodando. Quem lembra quando Moisés chama os doze espias e fala vai ver a terra como ela é boa? Vocês lembram desse episódio? A gente lê essa passagem no livro de Números capítulo 13 e 14 que Caleb e Josué chegam animados e os outros dez espias com más notícias. Não, lá tem um gigante nós vamos morrer Moisés nos trouxe até aqui para morrer na mão dos nossos adversários aí Caleb e Josué né, Caleb toma a palavra e fala meu, ficam quietos vocês estão doidos Deus prometeu Deus vai cumprir e tal. Por conta da rebelião desses espias que eram liderança o povo ficou quarenta anos rodando. A gente acha que os espias quando foram ver a terra já estava à beira de entrar porque o tempo que a gente lê aqui nas escrituras em Números capítulo 13 a gente fala Números está chegando já em Deuteronômio já vai entrar em Canaã mas não. era no começo da peregrinação e ele fala isso no livro de Deuteronômio capítulo 1 que é a porção dessa semana quando vocês fizeram as suas primeiras 11 jornadas que saíram lá do Egito parado em Cartes Barnea em Cartes Barnea o Moisés chamou os espias para ver como que era a terra e por conta da rebelião dos dez espias vocês vão padecer quarenta anos aí o Senhor faz o povo ficar perambulando num deserto porque não não observou os preceitos do Senhor como que uma pessoa vai ter uma vida abundante sem observar os preceitos de Deus na cabeça dela ela vai entender olha isso se eu for uma pessoa próspera se eu for uma pessoa bem sucedido se eu for uma pessoa que não me falta nada aqui nessa terra e eu não sirvo a Deus o que que isso vai dar a entender que uma pessoa que não serve a Deus e que tem tudo do bom e do melhor é que está certo e quem está na igreja enfrentando luta está errado então a melhor coisa é sair da igreja abandonar a fé e viver uma vida assim sem Deus pelo menos a gente prospera não precisa dar o dízimo não precisa dar o fértil precisa gastar dinheiro na igreja tem pessoas que pensam isso olha a nova geração aí dos desigrejados eu não preciso estar numa igreja para ser salvo você não precisa estar numa igreja você precisa ser a igreja é diferente isso é fato só que as escrituras vão dar um mandamento assim não deixe de congregar como é costume de muitos não deixe é proibitiva olha o pronome aqui não deixe de congregar como é costume de muitos não é para você parar de congregar é aqui que você aprende a palavra de Deus e a palavra de Deus pode te tornar sábio para você alcançar uma vida que você pretende alcançar amém e aí o que vai acontecer Moisés ele vai começar novamente falar todas as palavras segundo todas as passagens do que aconteceu repetindo toda a lei porque o povo tinha sido reprovado sabia que você repete de ano quando você é reprovado na escola você precisa fazer de novo você precisa fazer outra vez então no primeiro momento quando Deus dá a ordem para o povo de Israel vocês vão lá na terra de Canaã e eu vou dar por herança a terra a vocês porque a promessa de Deus era onde colocar a palma das suas mãos e a planta dos seus pés bendito serás eu vou dar por herança o que o povo tinha que fazer quando encontrou a dificuldade de Canaã para conquistar Canaã tinha que enfrentar lutar guerrear e tomar posse mas o povo vendo a dificuldade esmureceu já percebeu quando você está todo animadão eita agora vai aí um monte de novidade no meio do caminho você fala oh meu Deus está tudo certinho por que que aconteceu isso estava tudo certo as coisas tudo fluindo você fala agora vou chegar aí um monte de obstáculo do nada acontece do nada as coisas reviram para você porque é Deus testando o que te levei no deserto para te humilhar para te provar para saber o que está no teu coração as dificuldades vêm os obstáculos vêm para Deus ver o que tem no teu coração quando você passa por dificuldades você glorifica você exalta o Senhor oh Deus obrigado por essa luta viu a gente agradece sim ou não não fala por você fala eu não tem que dar graças hein porque a gente não sabe o propósito pelo qual nós estamos enfrentando se a gente soubesse não reclamaríamos já percebeu que as vezes você reclamou do negócio que te salvou você fala assim não Senhor eu não posso passar por isso mas aquilo que você passou te salvou te impediu de errar te impediu de alguém te machucar existem situações que no primeiro momento a gente não compreende porque a própria escritura vai falar o que eu faço hoje saberás amanhã se a gente tivesse plena plena certeza olha isso plena certeza que amanhã olha isso eu quero ver o sorriso de vocês que amanhã vai cair 15 mil reais na sua conta 15 mil na sua conta tem gente que finge que nada está acontecendo ainda então presta atenção numa coisa quando você o cara chega para você e fala amanhã eu vou te pagar viu 50 mil reais vou dar lá na sua conta resolvi minha vida o que que traz para você de imediato alegria paz você fala agora agora está tudo resolvido mas não chegou o amanhã ainda você nem sabe se vai acordar mas só de ter a sensação de que vai estar seguro você já tem paz e fica alegre por que por que você não usa sua fé para ficar assim antes de acontecer porque a nossa confiança está em quem será que está em Deus se uma pessoa chegar para nós e falar amanhã está aqui a gente fica tranquilo se Deus falar eu vou resolver o seu problema você falar mais quanto e aí então a gente tem que repetir de ano para aprender ó amanhã vai iniciar mais um dia se Deus te der o fôlego de vida amanhã você vai dormir e se o fôlego de vida permanecer na tua vida e você acordar você tem mais uma oportunidade de fazer o que você não fez que é confiar em Deus nós temos que criar um coração verdadeiro no sentido da nossa fé estar em Deus a gente fala de fé mas a gente desconfia se Deus te falar agora abandona tudo que você tem que eu vou te sustentar é loucura é loucura é loucura na minha cabeça Deus não ia falar isso para mim mas ele falou para todos os outros homens da Bíblia Abraão sai da tua parentela Pedro você é o que pescador sai abandona vem comigo para todos pode ver todos os grandes homens foram assim Moisés sai daí do Egito seu lugar vai no Egito não leva o povo para Canaã todos os outros homens teve que ter uma saída de fé de confiança e vai para a terra que eu te mostrarei olha isso nem sabia para onde ia e confiou aí a gente fala que queremos voltar até a fé de Abraão a gente sabe para onde vai e ainda mesmo assim murmura a gente sabe o que Deus vai fazer ou a gente duvida quantos foram os benefícios do Senhor para com você quantos milagres já não realizou na tua vida por que ainda há dúvidas em nós daquilo que ele é e se há dúvidas em nós é porque não aprendemos a lição direito reprovamos então temos que passar novamente pela mesma escola de Deus pela mesma dificuldade para saber onde está o nosso coração se você é aquela pessoa que passa por dificuldade glória a Deus mesmo a boca fala o coração está cheio se você é aquela pessoa que passa pela dificuldade reclama a boca fala que o coração está cheio o que está cheio de você desde minha esperança crença eu creio que o eterno está no controle de tudo eu creio anima a mim eu creio plenamente nisso como que vai ser amanhã pastor amanhã tem que transferir o dinheiro para o cara como que vai ser só você que foi assim aleluia aleluia aí aleluia glória a Deus as crianças estão glorificando mais que vocês seja como o coração de uma criança vocês estão conseguindo perceber que a nossa confiança ela não é total a gente confia desconfiando pode existir isso eu confio mas desconfiando então não é confiança e se não é confiança irmão não é fé e se não é fé você está usando o que? estou usando as minhas crenças fortalecedoras pode ajudar mas não vai resolver pode ajudar mas resolver não a gente tem que se lançar mesmo no que o eterno está falando e olha só essa palavra que nós lemos aqui ela é nova não está falando do que eles estavam passando do que eles enfrentaram quem vai usar a mesma palavra para vencer o mal? Yeshua em Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 Cristo foi conduzido também ao deserto para ser tentado chega lá Ha-Satã e o que que Ha-Satã faz? tenta ele é o tentador ele vive de tentativas e ele tem do próprio Messias de Israel falando transforma essas pedras em pães tu não és o filho do homem gente presta atenção as vezes a tentação ela vem para fazer você mostrar que é poderoso viu o diabo tentou Jesus como? você não é o filho de Deus? as pessoas veem assim pai você está passando nessa situação por Deus você não é filho de Deus não? transforma isso daí transforma isso daí você não é filho de Deus não? como se os filhos de Deus não passassem por nada fossem os intocáveis Deus não falou que seria assim no mundo teriam as aflições você vai passar passarás pelo fogo pelas águas mas elas não vão te queimar nem te afogar mas vai passar nós não somos intocáveis pelo contrário tudo nos toca qual é a verdade? que é para nós mostrarmos a força do nosso Deus porque se você está aqui é só pelo sustento do Senhor fala a verdade se não fosse o Senhor eu te sustentar estaremos aqui? a gente tinha chutado o balde já mas ainda dentro de nós há uma fagulha de esperança um pouco de fé só que ele quer que essa fé seja plenamente anima-me seja uma fé plena uma confiança como de Caleb com o pastor Jorginho falou para mim lá na rua quem? mamão está com 100 anos igual Caleb eu estou disposto para lutar para guerrear para pelejar oxe e os lovinhos olhando para vocês esses velhos é doido é nós vamos ficar esses velhos é doido mesmo porque enquanto a vida é de esperança nós temos que ensinar as pessoas confiarem a chefe e é isso que Moisés está fazendo é isso que Cristo mostrou no deserto peraí olha o que Satanás fez no deserto com Cristo tu não és o filho de Deus ele falou sou então transforma aí até na manifestação do poder às vezes Satanás quer te usar cuidado querer ser muito bom querer ser o melhor de tudo não você não tem que querer isso você tem que fazer o seu melhor para mostrar a glória de Deus amém amém você entregou o seu tudo entreguei para a glória de quem? de Deus então tanto faz o resultado aleluia tanto faz você entregou o seu tudo? essa é a pergunta você entregou o seu tudo? entreguei o meu tudo o resultado não foi segundo as suas expectativas? não você ficou frustrado? fiquei sabe por que nos frustramos? porque nós criamos expectativas não é ninguém que nos frustra nós nos frustramos quem criou a expectativa? você aí você não alcançou o que você criou o problema é seu você se frustrou sozinho eu estou na dispensação do Senhor sabe o que é isso? o que Ele quiser amém seja feito conforme a vontade dEle eu vou fazer o que? plantar eu vou o que? arar a terra eu vou o que? jogar semente e Deus fará o restante se eu vou colher cem por um glória a Deus se eu vou colher setenta por um cinquenta por um segundo a medida que Deus tem pra mim amém amém a colheita não sou eu quem vou determinar aleluia o que eu vou fazer é o plantio porque pra eu colher eu preciso da chuva serode dívida temporã e isso é Deus que manda se eu tiver debaixo dos preceitos do Senhor então eu vou colher na medida que Deus desejar aleluia segundo a minha capacidade da colheita segundo aquilo que eu mereço segundo o meu plantio então o que Deus espera de mim que eu entregue o meu melhor o meu tudo meu melhor assim meu tudo você entregou seu tudo entregou então fique contente fique satisfeito seja realizado a gente fica se baseando já pensou os nossos resultados com os resultados dos outros só que os resultados dos outros as expectativas dos outros não são as minhas então amados o que Moisés está fazendo está repetindo toda a lei de Deus pro povo novo não errar como os antigos erraram porque que Deus está repetindo as palavras pra nós hoje falando pra gente não viver só de pão mas da palavra que procede da boca de Deus ou seja viver de fé porque a palavra gera fé em nós em fé é confiança é confiar quando eu dei a notícia que amanhã vai cair 15 mil na sua conta você já ficou feliz já te deu um sentimento de paz e não tem nem 15 mil reais nenhum é como um marquinho que chega pra mim e vaza todo fim de ano é a mesma coisa mas eu creio que uma hora vai dar certo não uns confiam em carros outros em cavalos não é e outros no jogo do bicho né Marcos a empresa do Marcos faz um bolão todos os anos como que é o nome do jogo né Mega Senna Mega da Virada chega no dezembro o Marquinho falou vaza você vai ver o ano que vem nós vamos construir a igreja é não sei quantos milhões vaza eu já vou te dar um milhão pra você resolver sua vida nunca mais trabalhar você só vai pregar a palavra o Marcos fala fé mesmo vaza e ele vem feliz contando você não crê né vaza uns confia em carros outros em cavalos outros em Mega Senna outros em jogo do bicho eu confio no eterno tá tudo bem mas aí como a empresa dele faz e o nome dele tá no meio se ganhar uma parte vai pra ele todo ano aí dezembro ele fala vaza esse ano os caras quase acertaram o ano passado esse ano parece aquele povo que pula zondinho e fala esse ano e até agora nada né Marcos mas tá bom nós temos que confiar verdadeiramente no Senhor como Marcos que acredita esse ano Mega da virada fica feliz fala vaza vou te dar uma casa fica criando esperança nos outros quando a gente confia em Deus a gente não cria esperança nos outros a pessoa tá sem esperança e cria confia no Senhor entregue o teu caminho a Ele confia nele tudo Ele vai fazer tudo mais não tem algo que Deus não possa fazer o problema é que nós somos confrontados contra as nossas vontades Deus não vai fazer o que a gente quer que Ele faça a gente não manda nele é o contrário Ele manda na gente aleluia a gente tem usado Deus como trevo de quatro folhas pra que que serve um trevo de quatro folhas fala aí os desviados serve pra nada irmão mas tem gente que acredita que serve pra dar sorte tem gente que acredita colocou um trevo de quatro folhas vai dar sorte não vale vai ter mais dançada ainda que na hora que você for procurar emprego aquele negócio vai fechar a porta mas não tem gente que crê nisso muda a vida das pessoas mas o que traz pra ela conforto não traz esperança e ela fica achando que vai por que que não deposita confiança em Deus que a gente sabe que não fala Deus tá repetindo tudo pra criar confiança no novo povo a nova geração não sabe os preceitos do Senhor só que Moisés vai lembrando lembra quando passou naquela jornada olha o que aconteceu lembra quando passaram por essa jornada lembra o que aconteceu eles eram pequenininhos foram crescendo no deserto aí ele fala lembra do fogo que aquecia os filhos de Israel lembra da nuvem que guiava pela manhã ele vai lembrando pra que vai gerando fé dentro daquelas pessoas a gente não pode usar Deus não pode usar Deus pra ele realizar o que a gente quer realizar é o contrário Deus quer nos usar pra aquilo que ele quer fazer é diferente as pessoas pegam um trevo de quatro folhas pra aquilo dar sorte pra ela conseguir o que ela quer Deus não é assim a gente deposita a fé em Deus para cumprir o propósito dele aleluia pra fazer a vontade dele qual que era o propósito dele pra Israel terra que manda leite e mel qual é o propósito de Deus pra esse povo chega de escravidão chega de sofrimento chega de destruição aí fala pra mim qual é a vontade de Deus pra tua vida ele enviou Cristo pra te dizer assim ele veio para que tenha vidas e vida com abundância aleluia o mesmo Canaã é a promessa pra nós hoje uma vida farta uma vida feliz uma vida que nos falta nada cheio de provisão cheio de milagre só que pra gente conquistar tudo isso a gente tem que confiar e a confiança é na hora que está ruim irmão não é na hora boa eu uso a minha fé na hora que está tudo errado olha só como Deus é tremendo quando Deus usava os profetas dele quando os profetas ministravam a palavra de Deus eles profetizavam quando? quando estava tudo errado a situação de Israel como um vale de ossos secos Deus pega o profeta faz assim leva num vale fala assim e aí profeta está vendo esses ossos aí? estou vendo está seco né? você pode reviver tu sabes até eu sei você confia mesmo que eu sei de todas as coisas porque o crente gosta de dar desculpa quando está tudo ruim na verdade eu pergunto Deus sabe de todas as coisas quem nunca falou isso? hã? Deus sabe de todas as coisas você tem essa convicção que Deus sabe de todas as coisas mesmo? você acredita nisso? o profeta acreditava porque o profeta Deus perguntou para o profeta poderão esses ossos reviverem? o profeta falou assim igual todo crente tu sabes de todas as coisas você crê mesmo que eu sei de todas as coisas? creio então profetiza faz a tua parte aí então se você crê que pode reviver então vai faz a sua parte porque a parte de Deus ele não nega fazer mas você tem que fazer a sua primeiro faça a sua parte eu te ajudarei esforça-te eu serei contigo o povo para ver o mar aberto ele teve que pisar na água você só vai enxergar isso no hebraico no português você não enxerga eles tiveram que colocar o pé na água Moisés foi para a água pisou na água e colocou o cajado na água se eles não caminhassem o mar não tinha sido aberto aí vai culpar Deus? não você que não caminhou na direção quero ter sucesso você está caminhando na direção do sucesso? quero ter vitória você está caminhando na direção da vitória? que ela não vai chegar até você? você tem que caminhar as coisas de Deus estão no caminho e quem é o caminho? Cristo se você caminhar por ele você encontra se você caminhar fora dele acabou para você não achar é isso que Moisés quer alertar a nova geração ele tem cinco dias para fazer isso repetir tudo cinco dias para deixar bem claro que o povo não entrou por conta de rebelião rebeldia murmuração idolatria e todos os pecados que cometeram agora vocês querem ser igual esse povo que não vai entrar ou vocês querem ser a geração que vai entrar? vocês decidem a minha função é repetir tudo de novo para vocês então lembra quando você repetir alguma situação de fracasso na tua vida é porque você não passou por ela você vai ter que refazer refazer é gostosinho? não porque é o retrabalho você vai ter que fazer tudo de então faz de uma vez só e bem feito se entrega com tudo a Deus se entrega mesmo confia plenamente de uma vez só porque a gente fica confiando de pouquinho aí fica dando errado aí dá errado aí bloqueio aí dá errado confia plenamente aí acabou vai fazer de uma vez e bem feito vai ter um resultado que Deus tem para a tua vida o cara não é ando você vai alcançar vai ser fácil pastor? não não existe nada fácil nada é fácil não existe nada fácil tudo é difícil tudo dá trabalho só que já que a gente vai ter que fazer vamos fazer na primeira vez bem feito vamos dar o nosso tudo e deixar com que Deus dê a nossa colheita e aquilo que a gente merece e com os nossos lábios gratidão porque nós não usamos Deus para Ele realizar o que nós queremos eu sirvo a Deus para cumprir o que Ele tem como propósito na terra amém? amém você quer olha a palavra ser servo de Deus você quer ser servo de Deus a palavra servo no grego é dolos dolos é escravo escravo não faz o que ele quer ele faz o que o seu Senhor manda eu sou servo de Deus eu faço o que Deus manda quem manda quem pode obedece quem tem juízo e eu quero alcançar a vida que Ele prometeu irmão e nós vamos alcançar para a glória de Deus amém? em frente o que for necessário pega essa palavra que está sendo repetida na tua vida e agora aplique nem só de pão viverá o homem da palavra de Deus a gente vive pela fé não vive pela vista não amém? escola que fica em nome amém?